Quero falar de futebol italiano, qual time te marcou mais? Qual você tem uma afinidade maior? O Dinesi, Parma, Milan? O Dinesi, não tem a soma de dúvida. Não tem, né? O Dinesi porque foi o time que me deu a possibilidade, acreditou no meu futebol lesionado. O Dino Pozzo me contratou em recuperação ainda. E aí eu me tornei em três anos de Udinese um jogador que não só dentro de campo deu alegria para a Udinese, mas o meu convívio com o povo friulano, as amizades que eu criei, que hoje eu vou em Udine, é como se eu estivesse na minha casa. Tem meu filho que nasceu em Udine, o Giovani. Tem o Matheus que teve a passagem pela Udinese para aprender e poder ter a sequência dele no futebol. Então, para mim, Udine é também a minha... Falo como uma segunda casa também no futebol. Mas o Milan foi diferente, né? Foi legal também, né? Não, o Milan foi curto, né? A minha passagem foram dez meses. Eu cheguei também no ano de Copa do Mundo, praticamente, no qual os atletas que estavam ali estavam brigando pela convocação nas suas seleções. Então, quando eu saio do São Paulo e vou para o Milan, eu vou para o lugar do Christian Vieira. O Christian Vieira queria jogar a Copa de 2006 e precisava jogar, porque tinha Gelardini, Zag e Shevchenko. E aí o Galeani me liga e fala, você vai ser o quarto atacante, mas você sabe que o quarto atacante, para você, é ingrato para caramba, né? Então, eu sei que você vai trazer problema, porque meu sonho era ter você aqui. Aí eu peguei... Eu sabia que eu ia ter pouca oportunidade de jogar, entendeu? Mas eu fui porque o Milan me ofereceu um contrato, uma coisa que o São Paulo não me ofereceu na época. E aí eu não podia recusar o Milan, uma camisa gigante também. Era um sonho de qualquer jogador de infância, vixia a camisa do Milan. E Zag e Vieira eram dois caneludos, e Gelardino também, vai te tomar no cu. Nossa, era um grosso, hein, velho? Você falou aquilo que o nosso convidado talvez pense, mas não possa falar. Zag meteu o gol, tá? Os caras eram grossos, velho. Antes, o Shevchenko era fudido. Eu não falei dele, o Shevchenko eu não falei. O Shevchenko era bravo. Mas os dois faziam gol porque tinha um belo posicionamento. Os caras faziam gol porque se posicionava bem. Mas os caras eram... O Shevchenko era fudido. O Shevchenko era fudido. O Shevchenko era fudido. Obrigado.